Bom dia, pessoal! Hoje, segunda-feira, dia 9 de maio de 2022, vamos conversar sobre um dos eventos astrológicos mais importantes que vão acontecer essa semana. Quem assistiu ao vídeo de previsões da semana, eu fiz uma lista de pelo menos seis eventos importantes que vão acontecer durante esta semana e que vão mexer com o campo da astrologia. E um deles é a entrada de Júpiter no signo de Ares, que acontece amanhã. Toda vez que um planeta entra no signo de Ares, ele entra no zero o grau do signo de toda a roda zodiacal. Então, ele começa a sua ronda pelos doze signos do zodíaco, sendo que Ares é o primeiro. Então, Júpiter, ao entrar em Ares amanhã, ele começa um novo ciclo, um novo ano de Júpiter, que, da contagem aqui da Terra, equivale a doze anos aproximadamente nossos aqui. Então, serão mais doze anos de um novo ciclo de Júpiter e nós estamos fechando o ciclo que se iniciou lá em junho de 2010. Então, o que acontece? De junho de 2010 até o dia de amanhã, você tem esse ciclo que aconteceu. E amanhã começa um novo ciclo, um novo ano jupiteriano do ponto de vista astrológico. Júpiter, ele é conhecido aí como o grande benéfico, a palavra-chave que os astrólogos usam para ele é expansão, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas generalizações que a astrologia traz. O que significa essa expansão de Júpiter? Júpiter, ele é a contraparte de Mercúrio na astrologia, porque Júpiter, ele rege Sagitário, e Mercúrio rege Gêmeos. Esses signos são opostos nos céus. Enquanto Mercúrio tem a ver com o nosso ambiente mais próximo, o nosso ambiente circunstante, Júpiter tem a ver com o distante. Então, o Júpiter, ele pede uma expansão no sentido de que a gente saia da nossa caixinha e vá em direção a novos horizontes. Essa é a proposta do Júpiter, da energia jupiteriana. Agora, e esse movimento, ele pode ser feito de forma positiva ou negativa. Eu posso expandir positivamente indo para a universidade, fazendo uma viagem, fazendo um intercâmbio, aprendendo línguas e culturas estrangeiras, fazendo um movimento de ampliação da minha consciência. Mas eu posso usar esse movimento de expansão no sentido, vamos dizer assim, negativo, expandindo a minha cerca no terreno do outro, fazendo um movimento de expansão sobre as coisas dos outros, sobre os direitos dos outros. Então, existe esse lado da energia jupiteriana. Ao entrar em Ares, Ares é um signo de impulso, de começo, de inícios. É um signo que também tem o lado negativo bélico. Então, pode haver um incremento de agressividade nas pessoas. As pessoas saírem do seu normal para um campo um pouco mais agressivo. Mas, para aquelas pessoas que utilizarem esta energia positiva, ela vai poder fazer expansões na sua vida. Ela vai poder fazer movimentos de crescimento, inclusive de atualização da própria consciência. Então, vou mostrar para vocês aqui, antes de a gente continuar essa análise, o mapa do momento da entrada de Júpiter no signo de Ares amanhã. Acompanhe aqui comigo. Pelo horário de Brasília, a entrada de Júpiter a zero grau de Ares acontece às 20 horas e 22 minutos aqui, pelo horário nosso. Então, Júpiter está aqui, entrando no signo de Ares, depois de ter feito o encontro com a estrela Chet, que ele vai fazer no dia de hoje. E entra, portanto, ele inicia um ciclo novo. Lógico, o que vai acontecer, gente? Em julho, o Júpiter entra em movimento retrógrado. Então, ele vai voltar e vai novamente vir aqui para o final de Peixes. Então, ele vai fazer uma retrogradação para Peixes a partir do momento que, no segundo semestre, ele ficar retrógrado. E aí, depois, ele volta para o movimento direto e vai novamente ingressar. Ele vai fazer um segundo ingresso no signo de Ares, em definitivo, lá em 20 de dezembro. Então, nós podemos dizer que, de certa forma, são três passagens pelo grau zero. Ou amanhã, amanhã ele passa pelo grau zero. Depois, pelo movimento retrógrado, lá para o dia 28 de outubro, ele passa novamente. Então, em 28 de outubro, em movimento retrógrado, ele passa pelo zero grau de Ares novamente. E depois, ele entra em movimento direto e aí ele entra em definitivo, lá no dia 20 de dezembro, ficando até o outono de 2023, que também ele vai acelerar bastante aqui em Ares e vai fazer uma entrada em touro já no ano de 2023. Mas isso a gente deixa para conversar lá. Então, este aqui é o momento da entrada de Júpiter. Veja que, ao entrar aqui, ele já vai fazer compor um estélion com Vênus, que é considerado também algo benéfico, e com Quirum. Me parece que existe um movimento aqui, sendo Ares um signo marciano da guerra, e tendo esses elementos, se a gente pegar o lado de Quirum no seu lado positivo como a cura, me parece que haverá aí um movimento nesse período com relação a buscar um acordo, um acordo de paz, um cessar-fogo, alguma questão aí que pode ser que esteja vindo, mas que não vai durar muito tempo, porque o Júpiter depois logo entra em movimento retrógrado. E existem outros aspectos mais pesados acontecendo que acabam toldando esta energia aqui positiva. Colocando o mapa da entrada de Júpiter em Ares no mapa do Brasil, O que a gente vê aqui? Júpiter ativa o Plutão do Brasil. Isso aqui pode ser algo bom, porque ele pode trazer uma compreensão sobre as nossas sombras. Plutão representa o lado sombrio, o lado mais subterrâneo. Então, ele pode trazer uma compreensão, abrir uma porta de compreensão, e trazer, inclusive, uma revelação sobre o lado mais sombrio mesmo, o lado mais perverso, muitas vezes, que existe no Brasil. Agora, ele pode também exacerbar esse lado, porque o Júpiter pode ser a expansão para o bem e para o mal. Então, ele pode exacerbar esse lado aqui complicado, e veja que ele vem carregado de um encontro recente com a Chete. Então, aqui há uma problemática toda. E também, o Júpiter vai acabar fazendo quadratura com o Netuno e com o Urano, Netuno sendo o regente do Brasil. Então, aqui vem um aprendizado, porque Júpiter também está relacionado aos grandes aprendizados, não os aprendizados de Mercúrio, que é aprender a ler, aprender a viver num mundo circunstante. Os aprendizados de Júpiter são de grandes significados. É quando a gente vai em busca de significados maiores para a vida. E ao quadrar o Netuno aqui, ele pode trazer uma grande lição e um grande revés com relação às nossas ilusões. O brasileiro vive muito de ilusão, de fantasia, é crédulo demais, pauta sua vida não por racionalidade, mas por fé, e fé em muitas coisas que são ilusórias. Então, aqui está na hora de, de repente, receber uma sacudida da realidade para acordar de vez. Porque existe um torpor, existe uma anestesia daquelas pessoas que entregam tudo na mão de Deus e não lutam por nada. Então, é um momento, talvez, de nós termos uma sacudida. Veja que Marte vem vindo aqui, ó. E Marte, logo, logo, vai se encontrar com o Plutão do Brasil também, logo depois da passagem de Júpiter. Então, nós teremos aí, nas próximas semanas, desdobramentos muito importantes aqui no Brasil com relação à nossa capacidade de compreensão com a total abrangência da realidade que nós estamos vivendo. Ou seja, o brasileiro vai levar uma espécie de um tapa para sair da caixinha. Essa que é a grande verdade. Ele vai ter que acordar para algo e buscar uma inovação. Porque o Júpiter sempre quer uma resposta, uma solução diferente do que você fez. Então, a gente vai analisar esses últimos 12 anos, né? Não se esqueça que, em junho de 2010, Júpiter esteve nessa posição também. Depois, ele rodou tudo isso daqui em 12 anos no mapa do Brasil. Então, ele está voltando para a mesma posição lá de 2010. Então, coisas de 2010, tanto na vida das pessoas, particularmente, como na vida da nação, podem vir aí novamente para serem resolvidas por uma outra forma. Então, os velhos desafios pedindo novas respostas, novas orientações, novas proposições. Júpiter rege Sagitário. Sagitário é representado por uma flecha, a flecha do arqueiro, do centauro que lança a flecha. Essa flecha representa o lá e o depois. Porque é algo que você lança em direção ao horizonte e depois você vai fazer a sua jornada, vai fazer a sua busca. Então, para aquelas pessoas que usarem essa energia de Júpiter de forma favorável, elas vão empreender uma jornada, seja uma jornada de autodescoberta, uma jornada para dentro de si mesmo, ou seja, uma jornada mesmo para o exterior, buscando novos campos, viajando, conhecendo novas culturas, ou tentando entender esta realidade maluca com um pouco mais de mente aberta. como o Júpiter bate com o Netuno do Brasil, e o Netuno do Brasil tende a fechar as pessoas no torpor da credulidade, muitas vezes da ignorância, o Júpiter vem muitas vezes para dar aquele tranco, para mostrar para a pessoa, olha, o mundo é maior do que você está imaginando. As coisas são totalmente diferentes do que a sua vã filosofia. Então, é essa sacudida, e talvez é essa sacudida que esteja precisando para que o Brasil tome um rumo mais proativo e comece a olhar para o futuro, não com crença e esperança. O futuro é para a gente olhar com projeto e com ação no presente para a construção desse futuro. Futuro de esperança, para mim, não funciona. Ficar esperando que alguma coisa vai acontecer, ficar esperando que alguma intervenção divina, alienígena, vai acontecer, não é a forma proativa, não é a forma inteligente de lidar com a realidade e com a vida. A forma inteligente é você olhar para o futuro, se prevenir em relação às questões que poderão vir, criar um projeto e já começar a colocar o tijolinho desse projeto hoje. Vamos dar 24 horas para você, porque o Júpiter vai entrar amanhã, 8 horas da noite, no signo de Ares. Então, você tem como tarefa de casa para hoje até amanhã, pensar qual é o tijolinho que eu vou assentar para esta nova jornada de 12 anos. Você não sabe quanto tempo você vai ficar aqui na Terra. Então, a gente espera que você tenha pelo menos mais 12 anos para você construir algo na sua vida. E para quem é jovem, vai ter muito mais do que isso. Mas para quem já passou de uma certa idade, 12 anos a gente fica meio assim, será que vai? Mas vamos. É um dos tijolinhos que a gente pode fazer. Como é que eu vou fazer a minha velhice se tornar algo proativo, algo realmente que não seja degeneração, só doença e desgraça e tudo mais. E para aqueles que são jovens, como projetar o meu futuro no sentido de construir a cada dia. Então, elejam. Qual é o tijolinho que você vai assentar amanhã para esses novos 12 anos que nós vamos começar? Pensa sobre isso. Pensa qual área da sua vida você precisa, se é a carreira, se é o relacionamento, se é a finança, ou se é a descoberta pessoal. O que é que você precisa empreender uma jornada de crescimento, expansão e construção de uma nova identidade? É o momento. Aproveita porque as energias estão favoráveis nesse sentido. O pessoal reclama muito que a gente só traz notícia ruim aqui e está aí uma notícia boa. Uma energia expansiva, proativa e propositiva. Agora, ficar sentado rezando e esperando, sinceramente, não é assim que Júpiter funciona. Júpiter quer que você passe cebo nas canelas, que você tome atitude, que você se posicione e vá em movimento em relação a alguma coisa. Ficar sentado, rezando e esperando que elas se resolvam por si só, ou por pura mágica, ou vontade divina, não é uma atitude inteligente. Bom, gente, o recado está dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer um inscrito. E ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. E um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti